E, som, dois, teste, e, e, som. Amor, confesso que foi um desafio tentar falar tudo o que eu realmente gostaria de dizer nos votos, no dia do nosso casamento. Olhando para tudo o que vivemos até aqui, eu sou tomada por um sentimento maravilhoso, que é gratidão a Deus. E, nesse dia tão lindo, eu resolvi listar alguns motivos porque te amo e quero estar a minha vida inteira com você. Porque você é a pessoa mais íntegra e honesta que eu conheço. Porque você é o melhor filho do mundo e será o melhor pai também. Porque você é sempre a pessoa mais querida do ambiente. Porque eu tenho inveja de seus olhinhos amendoados e eu quero que os nossos filhos também tenham eles. Porque eu amo ouvir você respirar. Porque você tem o maior coração que eu conheço. Porque você não mede esforços para me fazer feliz. Porque mesmo eu estando descabelada, você me acha linda e me diz isso todos os dias. Porque você me diz que eu estou errada. E porque você pede desculpas. Porque você faz o melhor macarrão do universo. Porque mesmo eu sendo muito chata, você nunca desistiu de mim. E mesmo você sendo um pouquinho chato, eu nunca desisti de você. Porque você ainda me faz suspirar todos os dias quando eu te olho. E porque você é a minha escolha de vida e a melhor escolha que eu tive. E porque desde o dia 9 de maio de 2011, quando nos beijamos pela primeira vez, eu não consigo imaginar a minha vida e nem quero ela longe de você, nem por um segundo. Te amo. Te amo. Antes de qualquer coisa, eu acho que acertei. em algumas escolhas na vida. De todas que eu fiz, a mais certa foi você. A celebração de um amor e do início de uma família que sempre sonhei. Parecido com o amor que tive em casa. Um amor que começa a marcar de saudade e despedidas e vai construindo tijolinho por tijolinho até chegarmos aqui. Tem uma força e uma cumplicidade que me orgulha muito. Prometo continuar aprendendo a cada dia ao seu lado e me apaixonando a cada descoberta. Porque nós vencemos as pedidas, a saudade e a distância. Mas sempre teremos novos desafios e nem sempre estaremos no nosso melhor dia ou vamos ganhar. Não importa o que vier, porque sempre estaremos lado a lado e nos colocando no lugar do outro. Te amo. Tchau. 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 Embora separados muitas vezes por um oceano imenso, nunca separados de alma e coração. Tchau. 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 Tchau.